A PREFES vem trabalhando sem parar para combater a dengue. Faz a limpeza dos canais, entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito, faz mutirões nos bairros, aplica vacinas e você? Aqui mosquito não tem vejo não. 80% dos criadouros do mosquito estão dentro de casa. Faça sua parte e cole também com a PREFES na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador Prefeitura de Salvador